Pois é, pessoal, vamos falar do trem-bala entre Rio e São Paulo. Você voltou no tempo, Peter? Voltou a 2007, época da Dilma e coisa e tal? Não, meu amigo, é um outro projeto de trem-bala, dessa vez feito totalmente pela iniciativa privada. Vamos entender esse assunto. Será que a iniciativa privada vai resolver aquilo que o governo gastou milhões e milhões lá no governo Dilma e não conseguiu tirar do papel? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ferruge, Bob, o Bobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, aprovou o contrato para o trem-bala novo. Sim, é um órgão que aprovou a concessão que a iniciativa privada opere a linha entre São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira viagem deve acontecer em 2032. Eles vão começar a construir essa linha em 2026. Então é um negócio muito para o futuro isso daí, mas de qualquer forma, parece uma coisa excelente. Para quem não lembra dessa ideia, essa ideia do trem-bala entre Rio e São Paulo sempre existiu. Qual foi o desafio aqui no caso? Bom, o desafio sempre foram dois grandes desafios. O primeiro é a área urbana, tanto de São Paulo quanto do Rio, que não tem nenhum espaço para você fazer um terminal no centro da cidade. Ao contrário da maior parte das cidades na Europa, que já tem uma malha ferroviária muito grande, então já tem uma forma de você sair da cidade sem ter que desapropriar terrenos dentro da cidade, porque seria muito caro isso, né? Terrenos dentro da área urbana são muito caros. Então, aqui não tem como. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, os corredores ferroviários existentes são muito pequenos, não resolvem o problema. E além disso, você tem o problema da Serra das Araras, né? Que é aquela grande serra que tem entre o Rio e São Paulo, que para trens desse tipo com alta velocidade, isso é um desafio muito grande de engenharia fazer isso daí. Nada é impossível, tudo é possível resolver, mas eventualmente fica caro demais. Tentou-se isso na época da Dilma com uma iniciativa estatal, né? Ela criou a EPL, Empresa de Planejamento e Logística, era uma empresa estatal, contratou um monte de funcionário público para fazer o projeto, para preparar a coisa, no final das contas não produziram nada, nem papel eles produziram no final das contas, tentaram atrair algum investidor estrangeiro, ninguém quis vir e coisa e tal. Por quê? Porque era muita incerteza. E essa empresa, a EPL, ela se fundiu com a Valec e agora se chama InfraSA. É uma empresa estatal que cuida de infraestrutura aqui no Brasil, mas tem pouca relevância. No final das contas, é mais um monte de funcionário público encostado ali, recebendo dinheiro à toa, né? Agora, essa nova empresa chamada Tave Brasil foi fundada agora em fevereiro de 2021. Tem um capital social pequeno de 100 mil reais, mas isso não importa muito, porque o que importa, na verdade, é ela conseguir os investimentos para fazer o projeto. E é um grupo, os sócios têm duas pessoas, pessoas físicas aqui. Além disso, a empresa Global Ace e a empresa InfraSA Investimentos e Serviços, que apesar do nome, não é a InfraSA Pública, tá? É bom, eu estou falando isso aqui, eu espero que não seja mesmo. Imagina se o governo vai entrar nesse troço de novo, né? Não pode. Mas qual que foi a grande jogada aqui? Vocês lembram do Tarcísio de Freitas, que fez o marco das ferrovias, que permitia a construção de ferrovias apenas com autorizações, sem precisar de todo o processo de licitação e coisa e tal? Pois é, isso que foi o segredo. Isso permitiu desburocratizar a coisa toda. Esse marco das ferrovias já está aprovado, já está consolidado, já tem um monte de projeto em andamento. Olha como foi positivo o governo Bolsonaro, nesse sentido de tirar a mão do Estado e permitir que as pessoas façam ferrovias. E só isso já basta para você ter esse tipo de coisa, né? Então o modelo é de autorização, não é de concessão, não é o governo que está deixando você construir. Você pede uma autorização para o governo para operar uma ferrovia ali, o governo autorizou, então pronto, já pode construir, né? E o que aconteceu foi justamente devido à aprovação do novo marco de ferrovias, e isso acabou abrindo a possibilidade para um monte de projetos desses no Brasil que estão sendo pensados de fato. O projeto começa em 2026. Certamente os empresários querem esperar primeiro o molusco corrupto de nove dedos sair do governo para eles terem um pouco mais de estabilidade política e econômica no Brasil. A gente imagina que o povo brasileiro não vai ser retardado mental o suficiente para eleger de novo o Lula, né? Por uma vez só já basta, né? Pelo amor de Deus. Então, eles vão começar a construir em 2026 essa ferrovia, né? E é bem interessante o projeto, é um trem bala, um trem de alta velocidade, a expectativa é de 50 bilhões investidos para construir essa linha. E qual que é o grande segredo deles aqui? Eles vão evitar áreas urbanas. Então vai haver uma estação na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, então vai sair aqui da Barra da Tijuca, vai para a Volta Redonda, seguindo aqui por áreas que são áreas pouco habitadas, depois em São José dos Campos também. Em São José dos Campos vai ter a parte de manutenção deles, e também em São Paulo ele vai chegar lá, mas não vai entrar dentro da cidade, vai ter uma estação fora da cidade com interligação com o metrô ali. Então eles vão evitar esse problema, um dos problemas que eles tinham, que é justamente esse problema de você, como é que você faz esse trem chegar dentro da cidade, no centro da cidade? É muito difícil, você teria que desapropriar uma área grande, os imóveis na cidade são muito caros, né? Imóvel no campo é caro também, mas não é tão caro assim, você consegue um metro quadrado bem mais em conta, né? Enfim, esse aqui é o trajeto novo que eles estão imaginando, já tem aqui o planejamento, que são composições de 10 carros e coisa e tal, a velocidade máxima de operação é 330 km por hora, ou seja, vai ser muito rápido, vai ser talvez uma velocidade... Se você comparar com um avião que você tem que ficar esperando uma hora para embarcar no avião, é capaz de dar a mesma distância isso daí, um avião anda 600 km por hora, então é mais rápido do que o trem. Mas se bobear, vai dar pouca diferença, ao invés de uma hora de voo entre Rio e São Paulo, vai dar duas horas. De novo, se você compara com o tempo que você tem que chegar no aeroporto uma hora antes, a possibilidade de atraso, que é muito maior no avião, realmente pegar um trem pode fazer muito sentido, né? E no Rio de Janeiro, ter a estação aqui lá na Barra, até que é uma ideia interessante, porque na verdade hoje a maior parte do público de mais alto poderes aquisitivo aqui no Rio de Janeiro está na Barra mesmo, mas dia menos dia você vai ter ligação com o metrô ali também, então pronto, você tem uma ligação bem interessante aqui, né? Me parece um projeto bacana, olha só que bacana, graças a Bolsonaro, aquela besteira que Lula e Dilma tentaram fazer lá atrás, com empresa estatal, desperdiçando recursos, gastando dinheiro pra caramba, sem conseguir sair do papel, o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro conseguiram levantar. Olha que coisa, impressionante, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.